Bom, tô sentindo aí, deixei os meus adversários treinando, igual foi com o Canguru. Tô arremessando, acertando tudo, acertando tudo, acertando tudo. E eu tô aqui segurando o meu arremesso precioso. Porque se é pra cair, tem que cair logo nos primeiros. Os adversários são finalistas, é desafio de habilidade, Carol. Como é que eles estão? Os caras derram uma de três. Desafio de basquete chua, começando hoje, Humberto. Tranquilo? Tranquilo. Humberto, pra quem... Não sabe o que é o Humberto? Jogador do Flamengo e foi finalista, desafio de habilidade. Sabe o que vai dar pra você hoje? Toma no cu, Bruno. Mas é isso aí mesmo, chamei porque eu quero desafio mesmo de verdade aqui. Vou tentar ganhar, melhor de três de novo. Humberto, você tá preparado pra esse momento? Preparado. Tô treinando, já fiz um trabalho especial aí, acordei hoje nesse frio já. Preparado. Tá muito frio. Tô preparado, velho. Pra quem não sabe, tá muito frio em São Paulo, viu? Só pra falar assim. Não, acho que hoje tá 7 graus, 8 graus agora cedo. E é 8 horas da manhã. Você vê como a gente tá focado. Profissional. Profissional. Levantamos cedo, mandamos duas gemas. Pá, tamo aqui. Você falou o que é mudar o passe, né? O passe vai ser quicado. O passe quicado. Então, beleza. Hoje vai ser passe quicado. Melhor de três? Melhor de três, vambora. Bolada? Nesse frio aí, boladinha. Vamos escolher outra coisa aí, velho. Beleza. Até o final do desafio a gente pensa em alguma coisa. Demorou então. Até o final. São dois arremessos que eu preciso acertar. De primeira. Vamos lá. 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 CIDADE NO BRASIL Deixou chegar a melhor espaço? Quando você pega tiro grande, você tem que matar, se não matar, perde. Tá vendo? Eu tô aprendendo a merda. Caralho. Calma. Primeiro aí eu achei que ia cair. Eu tinha certeza. Eu tô falando um negócio pra você. Time grande já mata. Se não matar, não ganha, velho. Time grande. Segunda rodada. Vambora. E é bom que eu ganho pra ter a terceira. Vambora. 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 A Gabi roubou, velho. A Gabi, quando o Bruno chuta, ela pega rebote. Ela não pegou, não. Ó, eu acho que essa bola não passou por mim. Vamos pra nega! Passou, eu não vou mentir, mas essa aqui é a nega? Não, vamos pra nega. Se eu ganhar o replay aí, se passou, vai ficar feio pra ele. Eu gosto assim, me rouba. Eu boto ali que ganho de novo. Vai, Liu, de que título? Aproveitamento caiu pra quatro. Trinta. Ó, ó o kit externo aí, dá uma olhada. Ainda roubaram, me roubaram ainda. Não, roubaram lá. Você roubou foi a Gabriela, não fui eu. O show é um só, não é? O show é um só, é por isso. A palavra da Gabriela é o que vale. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Não, quando perde, perde a Gabriela. Ah, fazer o que? Não dá, caralho, não deu. Michael Giardins, não deu. Só avisar os Michael Giardins que não deu. Caralho, não caiu essa porra. Vamos pro seu individual agora. Ah, cheguei aí, Gustavinho. O próximo desafio de habilidades vai ser com o Gustavinho. Já tá os dois caras aqui, os dois finalistas e tudo mais. Os caras foram finalistas de desafio de habilidade da NBB. Então vai ter um desafio entre vocês dois, pode ser? Entre nós dois? Vamos embora. Beleza, você tá aquecido? Boa, tô quieto. Só que esse aí, eu vou deixar avisado que vai ser no vídeo do Gustavinho. Vamos pro individual do Humberto. Nossa, não é bolada, né? Caralho, não é bolada. Quem é disso? Quem é disso? Eu falei que eu vou pensar. Vai ter dó? Não acredito. Merece? Tá frio, né, velho? Deu chance e tudo. Deu chance não. Ai, 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 a Gabri tá demais. Ela pegou assim, ó. Ela pegou e passou. Tá a minha primeira que eu saio zerado. Que merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que não deu pra ele hoje, vocês viram aí, né? Tentaram me roubar, mas mesmo assim eu ganhei. Tá muito frio, né, velho? Então, não vou dar bolada nele. Vou dar esse boi pra ele. Só que ele vai ter que pagar 20 flexãozinha. Sem parar. Direto, tá? Tá preparado? Como é que tá o braço? Não, tá bem. 20 seguida. Tá forte? Nossa, nunca tive. 20 flexãozinha. Vai postar o vídeo no Instagram dele. Tá bom? É. Mas tem que falar assim, ah, perdi pro Humberto, papapá e tal. 20 flexãozinha. Bem, tá bom. Tá bom. Tô te dando, pô, mulher de chá. Hashtag o que que a gente vai, que a galera vai comentar? Pagabruno. Pagabruno. Boa, boa. Hashtag Pagabruno. Você vê como é que funciona o time do Chua. Todo mundo lá no Instagram do Chiquitito. Você viu? Pagatiquitito. É, bota aqui assim o seu Instagram, aqui assim, embaixo assim. Tá aqui. E aí tá aqui embaixo, ó. Hashtag Pagatiquitito. Pagatiquitito. Você vê como é que é o time do Chua? Acho que isso aí vai pegar. Se pegar, vai ficar fortinho. Acho que essa hashtag pegar, vai ficar fortinho. Você vê como é que é meu, o time aqui, o elenco? Eu perdi, já tá ali pra... É pra zoar o Bruno? Então comente, já sabe aqui, ó. A produção, né? Se você não soubesse o que falar, já teria aqui na cabeça, ó. Pronto, tudo pronto. Tudo pronto. Beleza. Tá assim que eu gosto. Hashtag Chorabruno. Hashtag Chorabruno. Verdade. Pode ser as duas, né? Comenta com qual hashtag você quiser. Pagatiquitito ou Chorabruno, tá bom? O importante é você pagar. Não, eu vou pagar, eu vou pagar. Vai ser agora. Vamos, filhão. Vamos. Tudo bem? Bora. É... Humberto é muito foda, eu perdi pra ele. Isso. E por isso eu vou aqui pagar 20 flexões. Direto. Diretinho. Beleza, vamos embora. Vou contar aí. Vamos embora. Vai. Peito no chão. Peito no chão. Nossa, peito no chão não dá. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Dois. Regierung. Esse. Nesse. É, você sabe? Ó, tá ficando forte. Esse é meu garoto. Esse é meu garoto. Gosta aumbícula que tá ficando forte. Ó, agora tricô. Agora tricô,ắp海 같이 to gold. Vai ficar perto de cima, meu garoto. Deixa eu andar gelado, né? Não? Tá de boa. E agora eu tenho que pegar esse braço aqui e arremessar bala de três pra ganhar o Do Gustavinho. Valeu, obrigado Fiquei muito feliz aqui da sua presença Fiquei feliz seu pra caralho Eu que agradeço Eu agradeço muito que você veio, agradeço que você veio Deu um cacete em mim, me zoou Foi muito legal você ter feito isso Eu vim da Zona Leste, acordei seis e meia da manhã Nesse frio, vou vir aqui pra perder Pro cara não dá, né Não pode, né Eu sei que você tá começando agora Tá virando um jogador agora Tá treinando, tá aprimorando Pra você ganhar você tem que perder Eu sou novo ainda, mas eu tenho um respeito Eu tenho que zelar esse respeito aí Tudo bem, ajudei você aí Não ajudei esse respeito Ainda vocês me roubaram Não, foi a Gabriela Gabriela roubou Humberto, agora é sério, falamos Obrigado por ter vindo aí, disponibilizado há um tempo Segue as redes sociais do Humberto Segue as redes sociais do Chua Se inscreve se você é novo, Chuazeiro, deixa seu like aqui Você que sempre fortalece E no próximo vídeo Vai ter Gustavinho versus Humberto Então É bom, sei lá, assistir Fechado? Vai ser bom, hein Valeu Valeu, rapaziada Tchau, tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma